A vida é um rio, estamos no mesmo barco Remaremos juntos, pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar Flores pra regar, mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos, age mais Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos, age mais A vida é um rio, estamos no mesmo barco Remaremos juntos, pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar Flores pra regar, mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Se a correnteza, mudar nosso caminho É só olhar pro céu Não estamos sozinhos, não Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos Se a gente falar menos, age mais Se a gente falar menos, age mais